Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Kaká, já volto com mais um vídeo. Galera, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês o portal do The Walking Dead, beleza? Aqui, abriu no mapa do Fortnite. E eu vou estar deixando nos cards aí no vídeo, vai aparecer pra vocês o trailer do The Walking Dead e o áudio vazado, beleza? Vazado não, que eles publicaram, né? Galera, me apoia na loja aí com a tag YTKK, beleza? Pra estar ajudando o canal aí. E eu vou estar indo lá mostrar pra vocês a localização do portal. Bora entrar na partida, vou entrar no laboratório de batalha mesmo, que é mais fácil de mostrar. Beleza, bora. Fica bem por aqui, ó. Vamos lá, demorou um pouco pra chegar lá, mas a gente vai... Vou chegar lá e mostrar pra vocês, beleza? Deixa o like no vídeo aí, galera. Compartilha aí, beleza? Bora ver aí. Essa aqui é a nova skin da PS Plus, beleza, galera? Esqueci de falar pra vocês aí. Pra quem joga no PS4, no PS5 aí. E tem PSN, é só ir lá e resgatar de graça, beleza? Agora, estamos chegando ali já, 700 metros. E eu acho que vai vir hoje pra loja, beleza, galera? Eu vou tentar fazer uma live aí, talvez, da loja. Aí, quem quiser ver a loja pra ver se vai aparecer eles hoje, é só entrar aí no canal. É ali mesmo, dá pra ver aqui de longe, já. Bora ali ver. Eu não sabia que tinha isso no mapa, eu descobri esses dias atrás aí. Decidi gravar pra deixar aí no canal. Tá, daqui você não consegue ver ele. Você vai escutar. Mas desse lado aqui você consegue ver, ó. Vamos um pouco mais pra cá. Destruir essa árvore aqui. Ó, daqui a gente consegue ver, ó. As árvores, dá pra escutar um barulho de zumbi também. Quando a gente tá longe, ele abre e dá pra ver. Quando a gente chega perto, ele fecha, tá vendo? O portal fica bem aqui, ó. Beleza? Então é isso, galera. O portal é esse. E as skins vão provavelmente vir hoje à noite na loja. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Só fiz pra mostrar pra vocês mesmo o portal. Beleza, galera? Valeu, falou isso. Foi.